e fala pessoal beleza mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou estar mostrando aí como você está fazendo para um contato aí não ver quando foi que você entrou aí no whatsapp pela última vez no caso o visto por último pessoal para você que tem interesse estar aí fazendo esse processo para ninguém ver qual foi a última vez que você entrou no whatsapp é muito simples pessoal você vai vir no aplicativo do whatsapp entrando no aplicativo do whatsapp você vai vir nos três pontos e aqui nos três pontos você vai estar clicando nas configurações entrou nas configurações pessoal que em configurações você vai vir em privacidade e aqui em privacidade você vai vir aqui nessa opção aqui ó visto por último e online então você entra nessa opção e aqui na opção aqui ó quem pode ver meu visto por último no caso aí ver qual foi a última vez que você entrou no whatsapp a última vez que você estava aí online então caso você não queira que ninguém esteja vendo aí a última vez que você entrou no whatsapp só você está clicando aqui em ninguém e pronto pessoal agora todos os seus contatos aí que foi entrar no whatsapp que foi estar entrando aí na conversa com você aí e não vai estar mais aparecendo aí qual foi a última vez que você entrou no whatsapp tá pessoal então pessoal é basicamente esse o vídeo vídeo bem simples bem rápido espero tá ajudado se você gostou do vídeo deixa o like tamo junto e até a próxima